Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Hector, o Thiago, gravando um vídeo para o Cinema Debate. E hoje nós vamos falar do filme do Meirelles, que foi indicado a alguns prêmios no Oscar, Dois Papas. Mas, como sempre, não que nesse caso tenha muito efeito, mas como sempre, recomendamos que assista ao filme e depois volte aqui, se não assistiu ainda, porque abemos spoilers. Vamos lá, então. O que vocês acharam do filme? Começa aí. Acho que o maior spoiler é saber que o Ratzinger, o Bento, 16, gosta de Fanta Laranja. Ah, é. Esse é um baita spoiler. Cara, ninguém gosta de Fanta Laranja, cara. Então. Você já começa a ver a personalidade meio questionável nesse ponto. Ninguém gosta de Fanta Laranja. Não confie quem toma Fanta Laranja, é isso? Fanta Laranja, Fanta Laranja, Fanta Laranja é beleza, mas Fanta Laranja. A pessoa que compra pastel do tiozinho, aí merece respeito, né? É pizza, no caso, né? É pizza, é pizza, é pizza. É pizza na Itália, aqui no Brasileiro é pastel na feira, né? É, exatamente. Exatamente. A pizza do italiano na vendinha é o pastel na feira do brasileiro. Exatamente. Até porque é quadrado também. Bom, ali não é mais... Enfim, tem várias pizzas quadradas na Itália, né? Sim. Concordo contigo. O filme é bem legal, cara. É um filme de duas... Acho que mais de duas horas, mas ele passa rápido. Você gosta daqueles diálogos... Você até lembra um pouco os roteiros do Aaron Sorkin? Aquela questão daquela mentalhadora de diálogos, né? Sim. Cada um mostrando o seu lado e passa rápido. É agradável de ver. É leve. Claro que num ritmo mais lento o diálogo, né? São dois senhores, né? Mas sim, tem esse lado. E assim, a gente sabe que nada daquilo aconteceu, mas a gente torce pra ter acontecido, porque putz, ia ser muito da hora ver os dois verem a final do Mundial 2014, cara. Então assim, é... Cara, no final tem um dando parabéns pro outro, né? Acho que... É. Mas acho que não assistiram juntos, mas... É, mas é... Putz, é... Merece o daquilo. Aquilo devia ter acontecido, né? Mas... O que você sabe que aconteceu? Vamos considerar que sim. E você, Héctor? Gostou? Nossa imaginação aconteceu. É, é. É igual o coração valente. Aconteceu nada daquilo, mas... O coração do Beto aconteceu. Mas... Exato. Continua. Sim, sim, eu sei. Exato. Não, é... Eu vi pela Netflix. Netflix é a internet. Se tá na internet, é verdade. Correto. Certo. Não, eu gostei bastante do filme. Assim, é um filme leve. Muito bom de assistir. Muito, tipo... Exatamente o que vocês falaram. Passa e você nem percebe. Você se diverte ali. Tem os questionamentos todos. Tem algumas mensagens ali importantes. Tem alguma coisa, tipo... Aquele clichêzão de bem versus o mal, né? Mas, assim... Cara, um baita filme. Especialmente pelas atuações, cara. As atuações dos dois, assim... Carrega o filme. É o filme, né? É... E incrível como o Anthony Hopkins está a cara do Papa. Acho que ninguém nunca tinha percebido que ele era a cara do Bento XVI. Depois... É a mesma pessoa, viu? Fica até com o olho caído, que nem o Bento, né? Cara, cara, foda, cara. Incrível, cara. Incrível. Ele é foda. Não, e até você falou de atuação agora aí. A ideia do Meirelles, o nome do filme original era pra ser um Papa. Ou o Papa. Mas o Anthony Hopkins, ele era pra ser taxado como o vilão do filme, né? Ele rouba a cena, cara. Você não consegue vê-lo como um vilão. São apenas duas pessoas com imagens antagônicas da mesma coisa. Sim, visões diferentes, né? Mas o que eu acho mais interessante... Eu também gostei muito do filme, já pra falar o que eu achei. Mas o que eu acho mais interessante é como eles humanizam duas figuras que normalmente são mitificadas, né? O Papa é pela visão católica. E já deixo claro que eu não sou católico. Mas gostei bastante da mensagem ali. Principalmente porque a gente tem uma visão do Bento. Eu, que não sou católico, gosto muito do Francisco. E a gente tem uma visão do Bento desse tipo, vilanizada, né? E ele consegue humanizar ele, né? Mesmo com todos os problemas e as coisas seríssimas que aconteceram. Você consegue ver um ser humano ali com dúvidas, questionamentos, questionando a própria fé, aflito, né? E isso é mérito total da atuação do Anthony Hopkins. Sim. E o Jonathan Pryce, ele também consegue transmitir o que a gente já vê no Francisco no dia a dia. Aquela pessoa simpática, carismática, né? Mais conectada com o mundo real, com o mundo de hoje, com as questões de hoje. Então, acho que eles conseguem os dois humanizar muito os personagens. E isso é o ponto central do filme, de fato. Acho que até a questão também é a forma... Acho que o filme mostra como, por mais que cada um esteja em opostos, né? Com o diálogo se resolve tudo. Não adianta ficar um... Eles podiam um atacar o outro, falar Ah, não, você é um nazista. Não, você é um revolucionário que não quer nada. Não, vamos sentar aqui. Vamos colocar nossas diferenças. E quando você se discute com alguém que pensa o oposto, cara, a chance de os dois crescerem, os dois aprenderem um com o outro, é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu acho que essa é a mensagem que o filme passa, né? Tô totalmente de acordo. Vamos ter um pouco de diálogo, né? Em vez de um estar atacando o outro. E é engraçado como são visões opostas dentro da igreja, né? Eles representam cada um um tipo de visão. Uma visão mais conservadora, uma visão mais progressista, vamos dizer assim. Mas, assim, com muito respeito. É bem interessante isso mesmo. E você tem, dentre os católicos, esse tipo de visão mesmo. Eu tenho muitos amigos que têm ou a visão mais conservadora ou a visão mais de atualização da visão da igreja. E é isso que falta, é o diálogo, né? E eu acho legal também como eles mostram esse papel que a igreja teve ao longo dos anos. Como ela foi se moldando para virar, como eles falam mesmo, um muro, né? Diante da sociedade. Então, ela foi ficando alheia às coisas que foram acontecendo. E a mensagem cada vez mais anacrônica, né? Cada vez mais desconectada do que acontece no mundo real, né? Então, eu acho que o Francisco tenta dar essa cara para a igreja. De modernizar, de ser mais humana mesmo. De estar conectada com as coisas que acontecem hoje, né? O problema do filme também é que ele... Não sei se vocês me pegaram, mas é meio chapa branca também, né? O roteiro desse filme é o mesmo do Bohemian Rhapsody, que é a maior chapa branca da história. Tem fatos do Francisco, da questão dele com a ditadura argentina. Que dá uma amenizada. Tem casos do Ratzinger também, né? Do Bento. Também que dá uma amenizada. Até porque não tem como provar a questão. Do Bento, não sei se tem relação com a época da Segunda Guerra, alguma coisa assim. Porque assim, é clichê, né? Aí, perdão, né? O cara alemão é o que a gente falou no filme anterior, né? Sim, sim. Mas eu acho que é mais a questão dos abusos, né? Aí sim, é uma coisa seríssima que o filme passa muito superficialmente, né? Isso, a parte dos abusos, a parte dos desvios do Banco Vaticano. Exatamente, toda a crise, né? Os motivos da crise que se instalou na igreja, sei lá, na última década, né? Porque o Francisco já estava há um tempinho já no rolê, né? O Francisco acho que entrou em 2013, se eu não me engano. É. Então, já vai umas duas décadas aí. Exato, exato. O Bento foi em 2005. Mas todos esses escândalos aí, especialmente de corrupção, os escândalos sexuais que são tratados em outros filmes aí. Forma até mais completa. É. Então, realmente, é uma... Dá uma suavizada em todo esse tema. Até seria importante, eu acho, explorar mais para entender o porquê desse conflito interno do Bento, né? Que acho que tem muito a ver. E, na verdade, não sei... Perdão. Não sei o quanto isso está claro na vida real, né? O quanto isso influenciou nesse questionamento todo dele. Mas seria algo importante mesmo, que o filme dá uma passada, assim... Acho que explora mais essa parte controversa do Francisco, né? Do passado dele. Exato. Exatamente. E o que eu acho que é até curioso, como é interessantíssima a sequência que aborda a editora militar, mas é totalmente fora do tom do resto do filme. Então, é uma sequência pesada, que daria um outro excelente filme, se fosse sozinho esse tema, assim como a história do Bento também. Então, assim... Talvez eu acho que é isso. É difícil ter o mesmo tom para o filme, que é muito leve nos diálogos e que tem uma... E, de repente, você vai para histórias pesadíssimas, né? E eu acho que é até um problema que eu vejo, que o segmento da ditadura é muito longo e muito pesado mesmo, assim... Uma história que todo mundo sabe, né? É pesadíssima. E depois você volta para aquela leveza do diálogo deles, assim... Então, dá uma destoada grande, assim... Mas é importante... Talvez eles pudessem ter menos tempo para essa passagem e mais tempo para a questão do Bento e aí dava uma equilibrada, né? Eu acho que o intuito foi dar uma equilibrada, porque, assim, fica muito claro como se coloca o bem contra o mal e esse bem tem os seus... Os seus demônios, né? Os seus demônios, exato. Os seus pecados, né? Cara, então... Eu acho... Até pode-se questionar essa variação aí do tema, algo pesado. Logo em seguida você tem um diálogo que é algo mais leve. Mas, cara, eu acho muito interessante mesmo colocar o Ying Yang ali, né, meu? Acho bem importante. E, de novo, humaniza, né? Porque tira aquela visão de pessoas perfeitas, né? Não são perfeitos, né? Ninguém é... Nem o Papa, né, meu? Eu acho que o ápice dessa humanização é aquela cena final na Capela Sistina, né? Que é foda. Sim. Que ele passa no meio. Que é aquela cena, puta mentira, porque eu vi um monte de gente tirando foto lá e quando eu fui, não podia tirar foto. Imagina. É, no fotos, no vídeos, eles falam o tempo inteiro, assim. É uma mentira aquilo lá. Todo mundo com o celular na mão, tivendo foto do teto, eu não tenho nenhuma foto daquela lugar. Eu tenho, assim, tipo... Confissão, hein? Confissão. É, é. Eu tenho... Eu também filmei, filmei escondido. Só eu que sou coxinha mesmo, né? Puta que cara. Não, eu abri o zíper da mochila e mirei pro teto, assim, pra filmar o teto, cara. Bonito pra caramba. Olha, eu não filmei, eu tirei foto. Boa ideia também. É. Mas, de fato, é uma cena... É, a cena que ele sai andando no meio do povo ali, cara. E o segurança vai, e aí o Francisco fala, deixa, deixa, deixa ele. Essa cena é muito bonita, cara. É, bonita. É, cara... Não, uma coisa que incomodou, não sei se incomodou vocês também, na direção do... Na fotografia do Meirelles, câmera tremida e muito zoom, sabe? Muito close-in, cara. Eu acho que eu não pedia isso. Eu acho que é pra... É o estilo dele, mas eu não pedia, cara. Eu acho que era pra criar aquela... Sabe, você tá quase entrando dentro da visão deles, assim. É. É. Eu acho que é isso. Tem uma tomada que eu achei foda, que é na hora que eles estão no jardim, quando... Tem. O Bento, o Francisco chega, né? O Francisco, na época, era o Jorge Bergoglio, né? Não era o Francisco ainda. Aí, acho que ele pede a demissão dele, né? E a câmera é de cima, como se Deus estivesse vendo os dois conversando, né? E outra coisa que eu achei legal, além dessa visão, que é muito legal. Eu não tinha pensado nisso que você falou. Eu tinha visto como um labirinto, eles estavam tentando encontrar caminhos pra igreja, sabe? Também, também. Essa eu não peguei. Aquele jardim todo, né? E os dois andando ali, parecia um Pac-Man, cara. É. Mas um jardim do Éden, né? Um querendo ser expulso do jardim, que não aguenta mais ficar naquilo lá, né? É, também. Bem interessante. Outra coisa que eu achei interessante é que quase várias vezes ele põe a câmera atrás de arbustos, atrás de outros... Como se a gente estivesse observando eles conversando, você já reparou? Sim. Como se fosse algo proibido, né? Exatamente, exatamente. Se a gente estivesse ali infiltrado, ouvindo a conversa. Bem legal. É, pra dar... Acho que é pra dar mais esse tom de... Ah, não. Aconteceu, hein, meu. Ó, a gente tá pegando um negócio aqui. Quase documental, né? É, é, é. Cara, o senso de humor do Bento, né? Aquelas piadas que... Nem ele... É piada, mas nem ele entende como piada, né? É, é... É foda, cara. Ele fala uma piada alemã, não é pra ser engraçado. Ah, é. Bem legal, cara. Outra coisa que eu achei legal também, e que também humaniza o Bento, é ele tocando o piano e falando que ele chegou a gravar e foi em Abbey Road, né? Sim. Ele nem sabia o que era Abbey Road, né? Aí, cara, aí, assim, é uma crítica que eu faço, né? Como a vida religiosa priva as pessoas de coisas que são boas pra elas, né? Então, assim, faz bem pra ele tocar piano, sabe? E aí, no final, ele se entrega ali ao futebol e fala, agora eu entendo a excitação que você sente, e tal. E tomou cerveja, né, cara? Coisa tão alemã, né? É, mas eu acho, assim, não se restringe à vida religiosa. Eu acho que qualquer um que levar a sua profissão a ferro e fogo, assim, né? É o fanatismo, não é a religião, né? Não, é. E o fanatismo dentro da sua vida mesmo, né? Você se priva de alguns prazeres ali que, né, em termos só pra questão profissional, então, é, não só a religião mesmo. É, acho que é mais, nem bem o fanatismo, são alguns dogmas, né, cara? Assim, aquelas coisas de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, e você não questionar o porquê, né? É, acho que é isso que traz também esses embates, né? Esses questionamentos entre o que a igreja fazia e, mas por que que não pode ser diferente, né? Então, e até a questão do casamento do padre, eles abordam também. E ele faz uma piada bem seca na hora, o Bentes, que ele fala, o Francisco fala, ah, o São Pedro foi casado, ele fala, ah, se você não fala, eu não saberia, né? É óbvio que eles sabem, né? Então, assim, cara, eu acho interessante esse choque de visão e essa mensagem de modernização do discurso, assim. E também tem um alvo fácil ali, que é a desigualdade, né, essa questão econômica que o Francisco tanto bate, o filme também bate nisso, né? Mostra imagens ali dos muros, das cidades, das pessoas carentes, enfim, então ele vai nessa linha, que é a linha que ele tem como papa, né? Realmente, você já foi pra Roma, é um muro de respeito aquele lá do Vaticano, né? É um baita de um muro dividindo, né? Sim, 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 sim. E assim, cara, tem algumas também pequenas pérolas, assim, da direção do Merenice, por exemplo, tem uma hora que ele faz uma piada sobre o ego do argentino lá, você lembra? Sim, sim. E que ele subiria no ego e pularia no precipício, né? Como ele se suicidaria, né? E tem várias cenas em que ele tá no alto de um precipício, vocês viram isso? Sim, sim. Ele tá ali se suicidando daquela vida pra iniciar uma nova, né? Ele tenta superar aquele passado também pesado, né? E só na conversa ali com o Bento que ele tem algum tipo de redenção, enfim. Ele fala que acho que só um dos dois, acho que só um perdoa ele, né? É. Acho que é só um que perdoa, né? É. É complicado, mas assim, eu acho um filme interessante. E acho que o ponto principal é esse mesmo, são as atuações que humanizam os personagens. E aproveitando que a gente vai subir esse vídeo dia 16, agora que o Bento 16 gosta de futebol, ele vai torcer pra quem? Pro Bayern ou pro Leipzig? Pois é, né? Eu acho, eu acho que não vai dar pro Leipzig não, cara. Acho que... Ele vai torcer pro Bayern, eu acho, né? Vamos ver, vamos ver. O Francisco não tem pra quem torcer, né? Até tem, né? Tem alguns argentinos jogando aí. É isso. Mas é isso aí. Rendeu, né? Espero que gostem da conversa, gostamos do filme. Então, se curtir, deixe seu clique aí, compartilhem, façam comentários, inscrevam-se no canal. E até a próxima semana. Abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto